Vamos variar o arroz do seu dia a dia com arroz de forno bem cheio de vegetais e por isso cheio de nutrientes e muito rico em fibras. Aqui eu tenho o arroz que eu já cozinhei, eu cozinhei uma xícara de arroz cru e eu vou colocar nessa vasilha para misturar. Vou juntar nesse arroz uma xícara de milho e ervilha, duas xícaras de queijo mussarela ralado, meio maço de brócolis picadinho e meia cenoura ralada. A gente vai mexer bem para misturar. Ele fica bem colorido e apetitoso. A gente junta nessa mistura duas colheres de sopa de queijo ralado, salsinha e cebolinha a gosto. Aqui a gente tem uma colher de sopa bem cheia. A gente pode temperar um pouquinho mais com sal e pimenta do reino. E aí a gente vai levar ao forno. Vou colocar no refratário, vou completar com água, colocar um pouquinho de azeite e fica pronto em uns 20 minutos. Apesar do arroz já estar cozido, eu adiciono água só porque tanto o brócolis quanto a cenoura estão crus. Como ele vai ficar no forno uns 20 minutos pelo menos, vai dar tempo de cozinhar. Azeite de oliva. Mais ou menos uma colher de sopa e eu gosto de ser bem generosa, tá gente? Agora é forno. Quem diria, hein? No arroz do seu dia a dia, você pode colocar compostos que evitam o seu envelhecimento celular. Olha só, vou pegar pra gente experimentar. E ficou bonito. Vamos ver se tá bom, né? Eu adorei. Se você quer mais receitas como essa, não deixa de se inscrever aqui no canal. E aí